Música Incentivada pelo Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional, a Companhia Azul inaugurou seu novo voo Porto Alegre-Santo Ângelo, cidade com 80 mil habitantes, na Rota das Missões. A aeronave é o turbo-hélice ATR-72600 de 70 assentos. Em julho, serão quatro voos semanais, às segundas e sextas. A partir de agosto, seis voos, segundas, quartas e sextas. Já era uma reivindicação muito antiga de toda a comunidade da região das Missões. Em segundo lugar, esta é uma ação de trabalho conjunto e compartilhado com empresa e com as necessidades do aeroporto, vamos dizer, do qual nós fizemos uma melhoria na pista, no Cipete Araju, a gente sabe que este é o caminho para o desenvolvimento regional. De Porto Alegre, a Azul tem hoje seis destinos no Rio Grande do Sul. Santo Ângelo, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo e Uruguaiana. A nossa participação é cada vez maior no Estado, graças ao programa de desenvolvimento que está sendo feito, com redução de impostos, e nós estamos muito confiantes no potencial da cidade, da região, e é mais um complemento para a nossa frota, que hoje atinge seis municípios gaúchos. Tchau, tchau.